Nós aquilo que estamos a fazer e que é prioritário, tivemos, como disse desde a primeira hora, os funcionários dos serviços consulares e da embaixada no terreno, em contacto direto com as pessoas. Eu próprio e o senhor embaixador estivemos a visitar e a conhecer las terrarias, conhecer essencialmente os danos e os prejuízos causados e o que importa agora, mais do que tudo, é fazermos um levantamento, de certa forma exaustivo, daquilo que foram os prejuízos e de que quantidades ou de quais são as verbas financeiras necessárias para ajudar estas pessoas que, de uma hora para a outra, viram a sua vida levada pelas águas. E este é o principal trabalho. É claro que aqui, como digo, os contactos que nós fizemos, tanto com o Governo da Venezuela como com elementos da comunidade portuguesa, falo de concelheiros da comunidade portuguesa, falo de câmaras de comércio, falo de próprios dirigentes associativos que tivemos reunidos, há uma grande vontade, tanto do Governo da Venezuela como deste movimento associativo, poder ajudar. É essa vontade à obrigação do Governo português. E isso, obviamente, logo que chego agora a Lisboa, as minhas diligências serão precisamente de fazer com que haja mecanismos que possam ajudar estas pessoas. Mas há um trabalho de base, esse trabalho de base está a ser feito, que é o de inventariar e quantificar. E é isso que, obviamente, estamos aqui a realizar.